É dia de fanfarra e eu não posso me atrasar Se digo que não vou, a banda vem pra me buscar No meio da retreta vou tocar meu bombardão Num cano de saudade vou sofrando a solidão Garrafas atiradas no caminho já deixei Vazias da certeza que com elas procurei Na banda da ilusão, tocando o bombardão Eu disse sim, a vida disse não São tantos instrumentos pela vida E essa gente distraída vai levando a sua cruz Tem uns que tocam tudo e outros nada Vai tocando nesta estrada, quem não toca não traduz Eu toco essa amargura atravessada Essa dor desesperada Essa vontade sem vontade